JS, Dada Boladão, baby Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você e se imagina Carará, carará Ela é uma java Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Oh, querida levada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Dona, eu não resisto, eu tô a cara de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Oh, safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você e se imagina Carará Ela é uma java Ela é uma java Eu sou uma java Cê me liga toda hora até de madrugada Manda foto, manda vídeo, me deixa instigada Saio da minha cama e broto logo na sua casa Oh, cê tá ligado Que eu sento, 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 sento seu safado Cê me olhando com essa cara de chapado É minha brisa que te deixa todo lombrado Oh, safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você e se imagina Carará Carará Ela é uma java 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 Fala tu que eu tô cansado Felipe é original, tá ligado Se liga aí, malvada, nunca adora, eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Eu vou no Will, ritmo agressivo, 150, fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu vou no Rio Vibe, beleza, não vai vir o que eu crê Deu teu bozão, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no Linz ou no PPG, pode começar Desce, 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 desce Deu teu bozão, te faz mexer, encher, encher, encher Pode começar, desce, 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 desce Deu teu bozão, te faz mexer, encher, encher, encher Eu tô até o saco Se liga aí, malvada, nunca adora, eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinhas Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É JTS, eu tô mais ruim Explodiu Se liga aí, malvada, nunca adora, eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante vai entrar na mente dela Ritmo contagiante vai entrar na mente dela Manda pra safadinhas Eu vou Eu vou Tchau